Ele chega rouco pra fazer o programa, mas ele chega realizado, com a alma lavada, ele faz aquele programa com a garganta balhada, que nem eu na segunda, mas feliz, realizado, porque a gente faz o que a gente ama, a gente narra com emoção, a gente vai pra gabine com alegria, não sei se tu chegasse a ver a abertura agora, a abertura, nós fizemos agora a abertura ali, junto com o pessoal da direção, aquilo ali pra nós é normal, não tem, não é uma sombra, claro, a nossa experiência, a nossa bagagem, a nossa estrada, dá tranquilidade pra fazer aquilo, mas aquilo pra nós já se tornou uma coisa normal, natural, e que sai daquela forma que saiu, emocionante, contagiante, entendeu? Uma homenagem, valorizando a raça, então é bacana isso, porque o tempo e a experiência é que vai fazendo tudo isso acontecer. Sim, na verdade... E principalmente, só pra me encerrar, a humildade que eu falei hoje, a humildade é o carro-chefe de tudo isso. Na verdade, todo mundo diz, desde que eu me conheço por gente, que o microfone é uma arma, e eu tenho um jeito diferente, todo mundo me chama meio de maluco, louco, sei lá o que, louquinho, e depois de lá... Eu até, a certo ponto, até acredito, acho que eles têm mais razão, eu não acho que o microfone é uma arma, eu, desde que me conheço por gente, dali, dessa trajetória de laço, eu só vivi do microfone, eu fiz uma estratégia na minha loucura, na minha cabeça, de constituir família, e botei, embora não seja uma profissão regularizada, e eu gostaria de ver isso regularizada, esta profissão, eu fiz ela, pra mim. Então, eu fiz ela, comecei, se eu ganhasse 100, eu tinha que gastar 50, e juntar os outros 50, semana que vem eu narra, e assim eu fui fazendo, e assim eu fui movimentando e consegui chegar até os dias de hoje. Poucos narradores... Conseguiram isso. Conseguiram se manter nesse padrão. A grande maioria tem a segunda opção. Agora a questão do rádio, porque todo mundo diz que o rádio não dá a camisa, é apaixonante, que nem ele falou, mas que o rádio não dá o capital, não é esse que é, é a paixão pelo rádio. E aí eu fui experimentar, tive vários convites, e fui experimentar, e tive a graça, como eu só tenho a agradecer, como às vezes também no rodeio, de todo mundo abraçar, porque eles querem ouvir, é o pá pá pá, é esse programa que nós estamos fazendo aqui. E essa tecnologia hoje também na internet oferece, né? É.